É você criar um placar da disciplina. Dentro dos meus treinamentos, em mentoria e workshop, eu tenho uma ferramenta que chama placar da disciplina, mas é facinho de você fazer, tá? É você criar um placar, um papel ou um aplicativo, em qualquer lugar que seja, onde você vai marcar dias que você conseguiu acordar e dias que você não conseguiu acordar às 5 horas da manhã. Mas, vamos por algo, eu não vou começar a acordar nas 5, beleza? Vai começar a acordar nas 6? Então vai lá, placar da disciplina, próximos 15 dias, quantos dias você acordou, quantos dias você não acordou. Por que disso? Tudo que aquilo que a gente não consegue medir, que a gente não consegue mensurar, a gente não consegue saber se a gente tá melhorando ou não. Ao final de 30 dias, você olhar pra esse placar da disciplina, você vê lá muito mais canetinhas vermelhas, que você colocou xizinhos, que você não acordou, você fala, caramba, eu sou um bosta. Nem acordar no horário que eu quero acordar eu não consigo. Imagine conquistar as coisas que eu quero pra minha vida, sabe? Ser bem sincero com você. Então, placar da disciplina na sua cara, tenho certeza que te faz acordar mais cedo, te faz ter uma forma visual de você saber se você tá no caminho ou não, beleza?